Derrubei um! Derrubei dois! Ai meu Deus! Derrubei três! Derrubei... Ai meu Deus! Ai meu Deus, me ajuda! Derrubei com a minha espita, p***?! Que isso p***?! Gente, tirou o ATV e ele tá de hack! De hack não, mano! Derrubei um, derrubei um, Pereira! O cara chegando! Calma, calma, calma! Derrubei mais um, derrubei dois, né? Derrubei 3, Pereira Derrubei 3, Pereira Derrubei tudo Respeita caramba Gente, não tem como não Eu já vi ele jogando, tava errado aqui não Caramba Três tapas, derrubei um Três tapas, derrubei dois Tô avançando, tô avançando Me ajuda, me ajuda Tô indo, pera, pera Tem squadron cheio em mim mano, vem gente Segura, segura Caramba Derrubei um Boa, boa Tô sem kit mano, tô sem kit, tô na merda Tô mexendo em mim Derrubei dois, derrubei mais um Deu dois capas, mas não contou não Socorro, socorro Deu capa de novo, nossa Respeita f*** Olha isso mano, o cara só dá capa mano O King só dá capa de jeito mano Nem o Pac O cara comigo Três capas, derrubei um Nossa, respeita caramba Três capas, derrubei lá embaixo Vitinho Três capas, derrubei um Vitinho Vem comigo, tem mais um, soltei mais um Boa, boa Três capas, derrubei um Tô avançando, tô avançando Me dá couve, me dá couve Só vai, só vai, pode Derrubei um, tomei de base Tem um barretão, barretão Socorro, socorro Tem três capas, derrubei um Derruba, derruba e me salva Derruba e me salva Boa garoto, boa garoto Isso Contou, contou, contou Contou Meu Deus, aqui era minha arma Contou mais um Ai